Quer conhecer o trabalho do seu deputado estadual? Baixe no Google Play o aplicativo para Android e acompanhe em tempo real as sessões da TV Assembleia pelo celular. Agora, todas as ações do Legislativo estão ao seu alcance, na palma da mão. TV Assembleia, canal 51.2, uma TV cidadã. Pra você acompanhar o trabalho do seu deputado estadual. Transcrição e Legendas Pedro Negri